Fora, fora, isso, ótimo Aqui, quatro, fora, ótimo Aqui, quatro, fora, isso, vai, vai, bora Aqui, vai, vai, isso, duas, hein, duas, vamos, bora, bora Aqui, vai, três, isso, bora, vai, bora, bora Bora, 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 bora Bora, bora Isso, mais uma só Bora, bora, bora Finaliza, finaliza Vamos, bora Isso, aqui, bora, bora Isso, bora, aqui Vai, vai, vai